E o pessoal que não é da família também, e a gente está com a ideia de colocar no Orkut, criar no Orkut uma comunidade só para os primos, até porque... Opa, opa, e as primas. E as primas. Mas é importante. Até porque, por exemplo, o que acontece muito hoje, né, a gente vê por aí, são famílias unidas, pessoal que não unido, pai brigando com o filho, filho brigando com o pai, assim por diante. E, querendo ou não, nós somos uma família unida. Uma vez por ano, pelo menos a gente se reuniu, porque quando pode, a gente vai passar pra gente se reunir. Então, nessa finalidade, o professor Filipe vai criar essa comunidade, justamente, criar um dia, que é para os primos, uma vez em um ano, os primos se reunirem. Não sei se vai dar certo, espero que sim, né, nosso objetivo é esse. Mas, queria agradecer a participação de todos aqui, lembrar que o dia 27 é o batizado do Gustavo. O Padrinho vai ser feliz, vai ter festa. O dia 19 agora desse mês também é aniversário do Carlinho, que está fazendo 19 anos. Vai ter festa também. Fazer três anos. E, queria agradecer a participação de todo mundo e vamos comer o golo, que é que é o parabéns, senão a gente vai virar uma mistura. Aê!